Viver numa mata dessa aqui pra nós é um suspiro muito grande. Sou muito orgulhoso em estar hoje vivo no meio dessa linda floresta aqui que nós temos a nossa área protegida, onde nós tiramos a nossa alimentação da floresta em pé. Aqui era roça, o cara jura que não é roça, né? A mata está bem grande. Uns trabalham com babassu, outros trabalham na seringa, outros trabalham na castanha e é assim. Pra que melhor? Uma vida dessa aqui? Pra que melhor? Foi a melhor coisa que Deus colocou no meu coração. Foi lutar por uma área dessas. A rede de cantinas da Terra do Meio, em Altamira, no Pará, que é um arranjo que agrega agricultores familiares, indígenas e extrativistas num território de 9 milhões de hectares, ela promove a gestão desse território, acordos entre esses grupos, né? Que melhora o relacionamento desses grupos entre si pra promover relações mais justas com o mercado e com as próprias comunidades. Minhas coisas de casa mesmo, com minhas diárias que eu ganho, é o dinheiro do babassu. Já era hora de nós estar lá na minhuzina, se preparando pro trabalho. Na minhuzina a gente vai limpar a mesa, chega lá, logo pras fardas. Vamos selecionar ela. É o entrecasco do babassu, esse tipo. Aí é que ela volta pro saco. Do saco a gente vai quebrar. A gente tá batendo ele, porque ele inteiro a maca não passa de jeito nenhum. Quebrado vai pra maca. De tudo a gente inventa o babassu. A gente faz o mingau, a gente faz de tudo. A gente quase não usa trigo, só o babassu. O babassu, pra mim, pra nós, nossas parceiras, é um fundo de renda pra gente. Antigamente você botava uma roça, plantava macaxeira, era batata, era inhame, era cará, era tudo, era banana. Se perdia tudo, não tinha pra quem vender, né? Altamira é o maior município território brasileiro, 95% da sua área é a área rural, mas as pessoas no centro de Altamira passam fome. Então os movimentos populares, as organizações não governamentais, têm se juntado em torno de ações para combater a fome. E hoje uma dessas ações é a entrega de cestas básicas. A partir dessa articulação do MAB com o ISA, que é o Instituto Socioambiental, e também com as associações extrativistas das Resex, aqui de Altamira e da região do Xingu. Então é fundamental que o governo federal tenha uma estratégia de combate à fome. E essa estratégia tem que passar pelo fortalecimento do PAA. O programa de aquisição de alimento, ele é uma política pública, mas ele ainda não está adequado à realidade dessas famílias. Então ele é um programa que sozinho, né, ele não se sustenta. O valor do produto não cobre o valor da logística. Nós estamos falando de uma área que fica aí pelo menos 400 quilômetros, via fluvial da sede do município, né? Um outro desafio é que a gente precisa ter um capital de giro próprio para pagar o produtor, porque a política pública também não prevê um adiantamento. Só funciona assim, se tiver dinheiro na mão. Nessa lógica de que ela é uma política pública, que ela vai gerar renda para as comunidades, mas ao mesmo tempo saciar a fome de famílias que estão passando por necessidade aqui no município, a gente acaba agregando, né, outras instituições que apoiam essa ação e aí sim a gente consegue executar a política pública. Isso é uma forma de resistência na Amazônia. O agroextrativista só vai permanecer lá nas unidades de conservação se ele tiver condição de produzir, se ele tiver assessoria técnica, se ele tiver condição de escoar a sua produção. E aí a gente está aqui na minha roça de banana, né? E aí vinha tirar aqui uns cachinhos de banana para ser a doação do pré-á, né? É aqui porque era uma roça já, né? A gente plantou e já cobriu de mata, né? Aqui não tem nada com negócio de veneno, não. A gente só planta e nasce, e vem à vontade. Esse aqui é pé de graviola, que nós plantamos para cá e deixa. Tem pé de café também. E essa margem de cá é o babassu que a gente tira no mesocápio, que é para vender também da floresta. E aquele lá, mais outra castanheira ali atrás desses dois. Pé de babassu aí. A gente acha que vai ser bom para nós aqui, para eles lá que vão se alimentar, né? Que estão precisando desse alimento lá na mesa deles, que não está tendo, né? Eu vejo a pessoa passar fome, me dá uma angústia ruim, porque eu já passei por isso, meus filhos. Na criação da Rezeca, a gente passou muito isso, muita fome. Agora hoje não. Hoje eu estou feliz. Hoje eu estou feliz que a gente olha para todo lado, vê fartura e meus filhos não sentem mais aquela fome. Se a gente saber que a gente tem muito aqui, e lá na rua tem alguém passando fome, né? Sempre é um prazer muito grande a gente ajudar as pessoas. Tem o abacaxi aqui. O cará é aqui perto, vamos tirar um cará aqui para mostrar para vocês. É um produto que a gente luta muito, né? Para a gente ter na roça, que é com muito trabalho, que usa, que faça bem um bom proveito, né? Que é com muita dificuldade que a gente luta para conseguir. O parque que eu vou entregar é a farinha, a macaxeira, banana e abacate e tapioca. O projeto é a terceira entrega, eles já estão me perguntando que dia vai chegar, que dia que vem o cará. Eles são apaixonados pelo cará, pelo inhame. Então, assim, a gente percebe que já está sentindo o gosto, né? Minha esposa gosta muito, ela é gestante, ela está quase pagando o bebê já. Quita muito a fome. É bom, gosta muito. A gente está distribuindo alimentos hoje, então a nossa prioridade quando a gente vai fazer essas ações sempre é tentar colocar as mulheres, mães solos, o chefe de família como prioridade. A gente sabe que são as pessoas mais atingidas nesse momento. Tem vezes que, eu não vou mentir, falta, né? Então, quando aparecem essas doações com a gente, a gente tem que agradecer. Na hora exata. Eu agradeço muito quando eu vejo, eu posso ver a alegria de qualquer criança dessa, qualquer vizinho meu. É muito ruim você levantar de manhã cedo e não ter nada para dar, entendeu? Eu já passei por essa situação. O Brasil deixou de ser um país rural para ser um país urbano, mas sem as condições para as pessoas sobreviverem. E a questão da alimentação é mais um desses direitos que tem sido violado, como tanto outros direitos, como o direito à água, enfim, transporte e outras coisas. O Estado tem o papel de promover as economias buscando o resultado que ele quer. Entendendo que o mundo, cada vez mais, demanda ações por regulação climática, potencializar as economias que cuidam da natureza, que cuidam dessa regulação climática, é uma estratégia para um desenvolvimento onde o planeta e a vida estejam na frente de outros resultados. drivers funciona, só que o mundo, cada vez mais, ijo e determinado cantata, o que você fez com ação? tira ai, mas se tem tudo o poder, não씨, mas tira melhorar, ação, outraviada, ou ou... Transcrição e Legendas Pedro Negri